Música A ousar com decisões Daqueles que ainda não tem A continuação de ações Vem pra cá, o Veneno espera vocês Nesse momento que apresentamos O Nipo Arnal, em seguida Calando e pega, depois do Red Show, Baiana e Maraíza O Cerrado, o Amor de Senjada Vem se pode, só dá pra você aqui Valeu Márcio, muito obrigado Ótima noite, boa noite É isso aí, falamos com o prefeito Márcio Soltrão É isso aí, agora vamos falar com o ministro Ele está aqui agora, vamos falar com o ministro Vamos falar com ele aqui agora Ao vivo, com você e pra você direto Para o canal Beneto É isso aí, viu Vamos agora aqui, mostrando em primeira mão Nos versões, vamos olhar para o nosso Beneto O Beneto é assim E pra você Vamos agora Mostrar aqui, tudo que é de bom Com você e pra você, que é a festa do amor de Jesus Essa é a festa do encontro da Gatoni 18 Sempre com você e pra você Muita festa O Jesus é assim Feito com amor e carinho só pra você Vamos lá Agora eu levo até aqui, rapidinho Olha só, viu Estamos diretamente para o canal Beneto Que é a primeira TV online Interacista de nossa cidade, né Eu quero até que eu se roubo, um bom dia Para os internados que ainda não se inscreveram no canal Se inscreveram, tá bom? E qual a importância do conteúdo Que nós estamos trabalhando Boa noite Quero gravar um abraço pra todos que estão te assistindo E quem não se inscreve aí, não se inscreva Porque Meu Deus, que é essa empresa É muito bom É que toda a cidade Possa se comunicar E possa conhecer Cada projeto Que é o trabalho Que é esse assunto A festa do encontro da Gatoni 19 A festa do encontro da Gatoni 19 A festa do encontro da Gatoni 19 Ainda não tem o meu verão Eu lembro que eu vou ter aquela cultura Pela renovação da mulher Pela renovação das casas A festa tradicional O que acontece é assim A festa do encontro da Gatoni 19 Onde milhares de beledenses Inimitados estão aqui na escola A economia Estagiãs Milhares de homenageados Aparecidas Chegaram a renovação A operação de veneno Já sendo divulgada O baratão do estagiário O que tem ação O que tem ação O que tem ação O que tem ação Tem pra cá Que a testadora O que tem ação O que tem ação O que tem ação Deputado em ministro Tem alguma emenda Proficial Aqui para a cidade Eu mando um Ah! Eu mando um Para 받아 Pela renovação Vou STANDU-13 O que tem ação O que tem ação Aparecidas Eu mando um Eu mando para Maiirar Eu mando um E aí, falamos com o ministro, e aqui é assim, festa popular, festa do povo, festa do povo brasileiro, festa do povo heredense, e você que não vem ainda, venha curtir, com Jesus Tatecante, ao vivo, direto, para o canal Penedo, e vamos agora, é claro, curtir, daqui a pouquinho, mais uma sequência, e Julinho, um bocadão, pra você, e com você.